Eddie Nictia marcou o primeiro da equipa entre a Falarinha, a UEFA Europa League, o melhor que passa para o corredor central para a Europa. Atenção a este lance, quatro homens do Arsenal na grande área, puxar para o pé direito o remate e o golo! Está feito mais um para a equipa do Arsenal, com o remate em zona frontal sem hipóteses para o 21 do Dundalk. Possibilidade de saída para o ataque, mas já travada por acaso, não há pressão, Niles vai praticamente até a grande área, pareceu ser de Mustafi e falta. Menos de atrapalhação, Nicolás Pepe agora, espaço no corredor e golo! Mais um e agora é para Falarin Balogun fazer o 4-1. Tchau! 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 Tchau!